Não Adianta 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 Esta noite, eu sonhei com você, me abraçando, me beijando com muito prazer. Você dizia, que veio para ficar, sofreu bastante, quando tentou me deixar. Ali naquela hora, a solidão foi embora, quando também te beijei. Aqueles lindos momentos, mas foi um sofrimento, quando me acordei. Olhei pros quatro cantos, e não te encontrei. Onde você estiver, escuto o que eu vou te dizer. Tudo que faço, só penso em você. Por mais que eu tanto, não consigo te esquecer. Esta noite, eu sonhei com você. Me abraçando, me beijando com muito prazer. Você dizia, que veio para ficar. Sofreu bastante, quando tentou me deixar. Ali naquela hora, a solidão foi embora. Quando também te beijando com muito prazer. Quando me acordei, olhei pros quatro cantos, e não te encontrei. Onde você estiver, escuto o que eu vou te dizer. Tudo que faço, só penso em você. E por mais que eu tanto, não consigo te esquecer. Sentado na beira da praia, olhando as ondas do mar. Aqueles momentos tão lindos. Aqueles momentos tão lindos, comecei a recordar. De alguém que estava distante, e eu ali tão sozinho. Olhando para o oceano, sem amor e sem carinho. Mas de repente tudo mudou, as ilusões por mim passou. Fui lá no meu automóvel, liguei o meu violão. E comecei a cantar, aquela linda canção. Somente pra não lembrar, o que um dia passou. Você é tudo em minha vida, ou minha querida, meu grande amor. Mas de repente tudo mudou, as ilusões por mim passou. Sentado na beira da praia, olhando as ondas do mar. Aqueles momentos tão lindos, comecei a recordar. De alguém que estava distante, e eu ali tão sozinho. Olhando para o oceano, sem amor e sem carinho. Mas de repente tudo mudou, as ilusões por mim passou. E lá no meu automóvel, liguei o meu violão. E comecei a cantar, aquela linda canção. Somente pra não lembrar, o que um dia passou. Você é tudo em minha vida, ou minha querida, meu grande amor. Mas de repente tudo mudou, as ilusões por mim passou. Entre as ilusões por mim passou. E aí Música 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 Me vejo passando em minha frente Sinto algo diferente, fico louco de prazer Meu coração bate logo disparado Eu perco o sentido do que vou fazer Isso de tudo pra chamar sua atenção Mas é tudo em vão, você faz que nem me vê Só queria ter sua amizade Só pra ter a liberdade E ficar pertinho de você Era eu E queria ser dono desse corpo seu Quando te vejo abraçada com outro homem Ou de inveja porque não sou eu Era eu E queria ser dono desse corpo seu Quando te vejo abraçada com outro homem Ou de inveja porque não sou eu Eu te vejo passando em minha frente Sinto algo diferente, fico louco de prazer Meu coração bate logo disparado Eu perco o sentido do que vou fazer Faço de tudo pra chamar sua atenção Mas é tudo em vão, você faz que nem me vê Só queria ter sua amizade Só pra ter a liberdade E ficar pertinho de você 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 Ou de inveja porque não sou eu E eu estou aqui, é por você É porque te amo, não venço em te perder Eu não aceito o outro em meu lugar Eu só sei te amar e não vivo sem você Os olhos, a minha boca, meu corpo todo Até minha alma eu entrego a você Eu não aceito o outro em meu lugar Eu só sei te amar e não vivo sem você Pra que mente, pra que finge se tenho você Pra me fazer feliz, é de você que eu preciso Pra que mente, pra que finge se tenho você Pra me fazer feliz, é de você que eu preciso Eu estou aqui, é por você É porque te amo, não venço em te perder Eu não aceito o outro em meu lugar Eu só sei te amar e não vivo sem você Os olhos, a minha boca, meu corpo todo Até minha alma eu entrego Até minha alma eu entrego a você Eu não aceito o outro em meu lugar Eu só sei te amar e não vivo sem você Pra que mente, pra que finge se tenho você Pra me fazer feliz, é de você que eu preciso Pra que mente, pra que finge se tenho você Pra me fazer feliz, é de você que eu preciso Eu só sei te amar e não vivo sem você Eu acho lindo os teus cabelos É tão lindo o vento assoprar O seu corpinho lindo, o seu jeito de andar Com a falinha delicada, adoro ver teu sorriso É a coisa mais linda que eu encontrei no paraíso Oh meu bem, deixa eu te abraçar Minha vontade é grande e te amar Oh meu bem, deixa eu te abraçar Minha vontade é grande e te amar A roupa que tu veste É a moda que te faz bem Assim tu fica mais bonita E outra igual não tem Seu uísque é importado Seu perfume no Brasil não tem Seu jeitinho carinhoso Que tu sabe fazer como ninguém Oh meu bem, deixa eu te abraçar Minha vontade é grande e te amar Oh meu bem, deixa eu te abraçar Minha vontade é grande e te amar Nunca pensei que fosse assim Você dizia para mim Que não ia me deixar Seu homem era eu Naquela noite de lua Contava a sua vida E foi uma mulher sorrida Que precisa de alguém Isso já me convenceu O seu homem será eu E hoje em diante mais ninguém Mas o tempo foi passando Comecei desconfiando Do seu jeito de beijar Não era mais como antes Na hora de amar Não me fazia mais carinho Me deixava sempre sozinho Por tudo uma confusão Com o tempo descobri Que já existe outro No seu coração Escolheu o seu caminho É melhor ficar sozinho Não dá pra continuar Mulher vulgar Se você me cede o exemplo Eu não vou perder meu tempo Com a mulher vulgar Mulher vulgar É o que você é Não soube honrar Seu nome de mulher Mulher vulgar E um dia já foi minha Uma mulher como você E mesmo que viver sozinha Mas o tempo foi passando Comecei desconfiando Do seu jeito de beijar Não era mais como antes Na hora de amar Me deixava sempre sozinho Me fazia mais carinho Por tudo uma confusão Com o tempo descobri Que já existe outro No seu coração Escolheu o seu caminho É melhor ficar sozinho Não dá pra continuar Se você me cede o exemplo Eu não vou perder meu tempo Com a mulher vulgar Mulher vulgar É o que você é Não soube honrar Seu nome de mulher Mulher vulgar E um dia já foi minha Uma mulher como você Tem mesmo que viver sozinha Mulher pela mulher Tô sentindo meu bem que você mudou tão de repente Quando eu falo meu bem com você, sinto você diferente Você não era assim, não sei o que está acontecendo Cada dia que passa eu vejo nosso amor morrendo Não dá pra continuar assim, vivendo nesta solidão Eu quero me sentar com você, preciso de uma explicação Vou falar a verdade amor, tudo que está acontecendo Se continuar assim desse jeito, você vai acabar me perdendo Só chego em casa embriagado, e além de tudo me abusando Com esse papo de bebida, eu já não estou mais agitando Sua camisa sonhando de bastão, e suas amantes lá da rua Eu em casa lavando e passando, e de uma escrava sua Quem você acha que eu sou, pra me humilhar tanto assim Só vive falando nas outras, e além de tudo zumbando de mim Perdão, conta pra mim Não dá pra continuar assim, tomei essa decisão Eu não vou dar mais amor e carinho, pra quem só me dá ingratidão Eu não vou dar mais amor e carinho, pra quem só me dá ingratidão Não dá pra continuar assim, vivendo nesta solidão Eu quero me sentar com você, preciso de uma explicação Não dá pra continuar assim, tomei essa decisão Eu não vou dar mais amor e carinho, pra quem só me dá ingratidão Eu não vou dar mais amor e carinho, pra quem só me dá ingratidão Ontem passando pela rua, senti saudade sua Lembrei você, olhando as flores lá da praça Me senti ali sem graça, olha a rua e não te vê Naquele instante, você me marcou Senti saudade do meu ex-amor Mas não sei aonde é que ela está Estou aqui vivendo, só a recordar Mas se um dia você quiser voltar Braços abertos, estou a lhe esperar Quero sentir novamente seu calor Quero brincar com você e fazer amor, amor Ontem passando pela rua, senti saudade sua Lembrei você, olhando as flores lá da praça Me senti ali sem graça, olha a rua e não te vê Naquele instante, você me marcou Senti saudade do meu ex-amor Mas não sei aonde é que ela está Mas não sei aonde é que ela está Estou aqui vivendo, só a recordar Mas se um dia você quiser voltar Braços abertos, estou a lhe esperar Quero sentir novamente seu calor Quero sentir novamente seu calor E quero brincar com você e fazer amor, amor Mas se um dia você quiser voltar Braços abertos, estou a lhe esperar Braços abertos, estou a lhe esperar Eu hoje estou voltando à minha cidade A saudade eu não aguentava mais Dos amigos que aqui eu deixei Meus irmãos, meus parentes e meus pais Faz dez anos que eu saí pelo mundo Todo esse tempo sem minha terra eu voltar Muitas dificuldades pelo mundo eu encontrei Mas pedi a Deus pra ele sempre me ajudar Ele sempre atendeu o meu pedido E por isso estou aqui pra vocês a cantar Corocó Estou realizando um dos sonhos meus E está cantando a que hoje é um filho seu É uma alegria e um prazer de cantar Eu sei Que de vocês a saudade Eram tantas Essa voz sai da minha garganta De alegria, de emoção eu vou chorar Quando chegava o mês de janeiro Onde quer que eu estava Eu ficava a recordar Das novena de São Sebastião Com meus amigos eu ficava a comentar Uma hora dessa lá na minha cidade Tem muita gente na igreja a rezar Às dez horas A banda na praça está tocando Ai meu Deus, se eu estivesse lá Mas hoje com vocês estou aqui Com este violão Esta canção a cantar Corocó Estou realizando um dos sonhos meus E está cantando a que hoje é um filho seu Tem uma alegria e um prazer de cantar Eu sei E que de vocês a saudade eram tantas Essa voz sai da minha garganta De alegria, de emoção eu vou chorar Tem uma alegria e um prazer 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 Vim andando pela rua, logo de cara encontrei você Vida naquele shortinho, linda pra me convencer Logo me apaixonei, de ti me aproximei, pra contigo falar Foi grande a sua atitude, foi assim que eu pude com você conversar Foi grande a sua atitude, foi assim que eu pude com você conversar Ali nos sentamos, um papo tão lindo entre a gente rolou A gente falava de frases de amor Naquele dia a gente namorou São tantos momentos, que eu não consigo esquecer Gosto demais, meu bem de você Nunca na vida quero te perder Que fofinho lindo, gostoso é o que você tem Só quero você e mais ninguém Foi você que escolhi pra comigo viver Acredita em mim Eu nunca menti pra você Faço questão de nunca te perder Digo que te amo pra sempre e quero viver Música Gostoso é o que você tem Gostoso é o que você tem Só quero você e mais ninguém Eu sempre escolhi pra comigo viver Acredita em mim Eu nunca menti pra você Faço questão de nunca te perder Digo que te amo pra sempre e quero viver Música 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 Amigo, preste atenção no que eu vou te falar Estou dizendo que você está Neste bar Me tendo feito um louco desesperado Dizendo que está apaixonado Por aquela mulher que resolveu lhe beijar Música Amigo, vá pra casa e pare de beber Música Assim, desse jeito, você não vai resolver Seus colegas já estão lhe chamando De papudinho Outros dizendo que você é inchadinho E ela com outro rindo de você Música 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 Amigo, vá pra casa e pare de beber Música Assim, desse jeito, você não vai resolver Música Seus colegas já estão lhe chamando De papudinho Outros dizendo que você é inchadinho E ela com outro rindo de você Música Amigo, não se destrua por quem não lhe quer Pense em sua vida e arrume outra mulher Música Que passe a gostar de você Música Pense que tudo acabou, que está tudo acabado Música Não se sentado, esprezado E uma vagabunda que não gosta de você Música Amigo, vá pra casa e pare de beber Música Assim, desse jeito, você não vai resolver Música Os seus colegas já estão lhe chamando De papudinho Música Outros dizendo que você é inchadinho E ela com outro rindo de você Música Amigo, vá pra casa e pare de beber Música Assim, desse jeito, você não vai resolver Música Assim, desse jeito, você não vai resolver Os seus colegas já estão lhe chamando De papudinho Outros dizendo que você é inchadinho E ela com outro rindo de você Música 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 Legenda Adriana Zanotto